Olá, me chamo Melenka. Eu sou da República Checa. Melenka, onde está o computador? Foi muito interessante para mim e eu tenho muitos amigos que eram estudantes Erasmus da República Checa. E eu tenho um jovem que é português e vai ser legal para mim quando eu posso falar com ele em português. Então, eu não quero melhorar. Em Coimbra, os estudantes de mobilidade, em particular os estudantes que vêm fazer o programa Erasmus, têm a oportunidade de aprender português de forma intensiva. Na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, o Erasmus Intense Language Course é oferecido duas vezes por ano. O CELS é um curso especial, no fundo é um curso de intensidade de língua portuguesa, só que está programado com poucos alunos, são grupos de 20, o máximo são grupos de 20. É um curso que é financiado pelos programas comunitários, neste caso é pelo programa Long Life Learning Program. E nós temos um carinho especial para estes grupos, porque eles vêm com um plano de estudos bem integrado. Eles têm uma bolsa, diferentemente dos outros Erasmus, que vêm sem bolsa para a língua portuguesa. Eles vêm com uma bolsa, têm um programa especial, têm atividades, em setembro, por exemplo, têm um fim de semana radical, incluindo isso, um fim de semana radical em Coimbra ou perto de Coimbra. Trabalham muito com aspectos da cultura portuguesa, porque grande parte deles vai ficar em Coimbra, mas uma pequena parte vai para outras faculdades do país, vai para outras universidades, e nós queremos dar, obviamente, uma boa preparação linguística. Nós trabalhamos, geralmente, com dois níveis, um nível de iniciação e um nível já de enriquecimento ou de aperfeiçoamento. E queremos que eles fiquem habilitados. Para aprender a língua portuguesa, porque eu gosto muito de Portugal. O que faz os cursos AILC em Coimbra, diferentes de todos os outros em Portugal. Nós temos uma grande experiência na organização da AILC, há mais de 10 anos que se organizam, sim, há mais de uma década, certamente, que se organizam cursos AILC na Universidade de Coimbra, e, portanto, temos realmente uma grande experiência nesta organização. E o nosso curso tem algumas particularidades que o diferenciam de outros que são oferecidos no país. nomeadamente, um estudo acompanhado e a elaboração de projetos pessoais, em que, autonomamente, os alunos podem desenvolver alguns produtos. E têm saído alguns trabalhos muito interessantes. E isso é algo que diferencia o nosso curso relativamente a outros que são oferecidos em Portugal. A terminar o curso de inverno, o AILC vai ter um próximo curso, no verão, que oferece aos estudantes dois níveis de aprendizagem para aprender ou desenvolver o português. Beber uma cerveja? Não. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Obrigado.